Olá, meu nome é Anitta, sou professora de yoga e meditação e hoje eu gostaria de convidá-lo a fazer a meditação Sorran. Nós vamos usar a respiração e a repetição de um mantra para acalmar e focar a mente e relaxar o corpo. Procure se acomodar numa posição confortável, seja se sentando sobre uma almofada ou numa cadeira. Deixe a sua coluna ereta, com a sua cabeça, os seus ombros e o seu quadril no mesmo alinhamento. Procure sentir todo o seu corpo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés e libere qualquer tensão desnecessária procurando se esvaziar completamente. Observe então a sua respiração Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas Imagine que ao inspirar o ar vai entrando pelas narinas até a região entre as sobrancelhas E ao expirar E ao expirar partindo dessa região entre as sobrancelhas o ar sai pelas narinas novamente Então imagine que o ar faz esse trajeto entrando pelas narinas quando você inspira até o ponto entre as suas sobrancelhas E ao expirar E ao expirar partindo desse ponto das sobrancelhas saindo pelas narinas Continue visualizando esse percurso do ar E quando você inspirar lentamente pelas narinas repita mentalmente a palavra SO Expire lentamente repetindo mentalmente a palavra RAM Inspira SO Inspira RAM Inspira Inspira pelas narinas até o ponto entre as sobrancelhas repetindo mentalmente a palavra SO E expira do ponto entre as sobrancelhas até as narinas, repetindo mentalmente a palavra RAM. SO RAM Acompanhe com seus pensamentos o percurso do ar, enquanto você continua repetindo o mantra da respiração, SO RAM. SO RAM Você pode permanecer com essa meditação, pelo tempo que você tiver disponível, quando você concluir a sua meditação, permaneça sentado, com os olhos suavemente fechados, observando a quietude, a sensação que fica. SO RAM Espero que você possa trazer os benefícios da meditação para o resto do seu dia. Namastê Tchau 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 Tchau